Oi gente! Oi gente! Tudo bem? Tudo bem! Vamos hoje de quem, Helen? Comprinhas! De quem? Ih, não sabia! Comprinhas da beia-arainha! Ó, bem assim, não saca da beia-arainha, da bomba e não encaixa. E se você gosta desse tipo de vídeo? Já, deixe mais, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e comenta se você gostou. Isso! Vamos começar então! Temos aqui, o que é isso aqui? Boleto! Queremos boleto? Não! Ó, vamos começar! Eu mostro um, você mostra outro? Você vai saber para a descrição. Ó, tem bastante coisa, hein? Deixando claro que nada aqui é meu, tá? Você fala que eu compro muito? Não compro! Nada que é meu! Não! Vamos lá! O que nós temos aqui, Helen? Um verniz, essa brilho, ó, de esmalte, né? Você passa o esmalte e depois você vem por cima, para durar mais tempo e deixar com mais brilho, né? Ó, pega isso com essa cola aqui, é, então passa a cola, ó. Eu trabalho para vocês. E aí, ó, o que é esse daqui? É que é um batom! Qual? Tató! Batom Tatu! Qual é a cor dele? Vem aqui embaixo. Amor de amor! Amor de amor! Gente, que bonito ele é! Olha a cor dele! É da minha amiga, da mãe do Caio, da Tia Talita. Aí ela também me pediu esse daqui, ó, de unha também, ó, um olhinho de cravo. Eu acho que foi nela, não sei. É o que? O que é esse? Creme para afinar os pés, meninas! Creme para afinar os pés. Olha que lindo, rosa! Rosa! E esse daqui também, né? É o azul, meninas! Daqui a pouco vai aparecer um roxo de unicórnio, meninas! Roxo de unicórnio? É, porque, ó... Não, é diferente, a cor é diferente. Tá, aqui nós temos um creme anti-envelhecimento de covo melo. Gente, é bom esse creme? Já usaram esse creme? Eu fico doida para comprar ele. Ó, a Taita que comprou também aquele de covo melo. Nossa, ele é pesado! Ó, segura! Não é nada! É um pouquinho assim. Esse daí, Ellen? Esse daqui... Nude favorito, gente! Batom nude favorito! Aquele... Como é que chama? Aquela embalagem nova que tá tendo agora, da Lop Colors. Lop Colors, com aquelas embalagens fofas! Esse aqui é o nude favorito! Ele é favorito também! Aí temos aqui outro baba de caracol. Eu queria falar! Então vai! Gente, é o baba de caracol. Ele tira todas as galinheiras que tem aqui. Não, é linha de expressão! É, isso é! Cicatrizes! É! E deixa sua pele linda! Em uma semana você já adota, gente! Cacou! Cacou! Vai lá! Aí nós temos aqui um Renovil Cirurgic, ó! Outro Renovil Cirurgic! Muito legal! Vocês falaram muito bem dele no último vídeo! Bota lá! Esse aí é outro batom, né? Qual é a cor desse? Esse aqui? Vamos lá! Pra que meninas ouvi! Batom vermelho... Mea! Hã? É o batom vermelho e melancia! Ai, tá apagado! Vermelho e melancia! Ai, que meninas bonitinhas, né? Aquela azul! Agora esse daqui é amarelo! Ai, acho que eu quero esses batons! Imagina eles tudo assim do lado do outro! Uuuuuuuu! Tá! Vai lá! A gente sabe que é igual eu! Não sei o que foi! O que mais que nós temos aqui? Já! Já sei o que é! É! Ah! Isso daqui é da Luzes, Bia! Veio as suas coisas, Bia! Olha que legal! Dessa vez veio a máscara dela, a máscara de café verde, ó! E ela pediu uns sabonetes do Acne, que eu tô apaixonada nesses sabonetes! Né, Elen? Aí a minha mãe põe um negocinho pra falar, sabe? Ela fica assim no banheiro! Ai, muito gostoso, né? É! Eu vou ficar logo pra usar, né? Meu massageador! Bia! Aqui, meu amor! Você me fez bem, amiga! Vamos encontrar de novo, né, Bia? Vamos encontrar! Você não vai se encontrar com ela, né? É! Nossa! Aqui, ó! Da Bia separada! É da Lúcia! Gente! Foi só! E temos aqui, ó! A revista nova! Cara! Gente! A revista nova da beirainha! A nova campanha! A campanha 4! Olha que legal! Ai, calma! Vamos dar uma folhadinha! Vamos ver! Ai, que bonito que tá! Minha terra! Como é que chama aquilo lá? Sumário, índice, índice, índice! Olha que chique! Vocês querem ver vídeo da revista nova? Bota aqui nos comentários, cara! Que eu posso ver vídeo da revista nova! Ah! Mudou a embalagem, ó! Tem bastante coisa que mudou a embalagem! Só uma folheada! De que que foi? Ah! Ai, não! Não tem que pegar um fio! Tá, hein! Ah! Ó! Ó, Paula! Ó, gente! Essa daqui! É a revista da beira! Ai, minha menina! Tá bom! Olha! Tem muita coisa nova! Vocês verem! Ó, meninas! Aquele shampoo que minha mãe tem por cabelo da Emily, ó, gente! E o Arraiz não volta nunca, né? Olha, gente! A nossa bonita Arraiz não volta! Eu vou... Se vocês quiserem vídeo dele, da revista, tá? Coloca aqui nos comentários que a gente mostra! Ela mudou até o logo, gente! Que coisa linda! Hum! Que legal! Ganhamos também! Revista da Lucis, ó! Ô! Mais uma revista da Lucis tem! Fiz vídeo dele no canal! Ai, gente! Vi que é dica! Aí tem aqui, ó! Um recadinho! Que essa revista começa a falar! Vamos ler, ó! Recadinho da Vitória Catálogos, tá? Inclusive, pode deixar aqui do lado, ó! O ban... Fala de graça! O banner da Vitória Catálogos, ó! Pra vocês entrarem, pra vocês irem lá! E ligarem! Caso você queira de São Paulo, que é uma distribuidora, Vitória Catálogos muito atenciosos, muito fofos, tá? Só vocês falarem lá que vocês viram falar dele aqui no nosso canal! E aí eles conversam com vocês, falam, comentam o processo, se eles atendem a região de vocês! Eles trabalham dentro de São Paulo somente, tá? Mas assim, São Paulo toda! Então, vocês de São Paulo, que revende produtos da Abelha Rainha, da Luzes... Entra no nosso comentário Catálogos, que eles atendem você! Tá bom? Eles vão nos pôr! Um beijo! Todo mundo na Vitória Catálogos lindos! Olha que coisa mais linda! Que isso? Ah, bebê! Vamos lá, tchau! Agora acabou o vídeo! Meu amor, obrigado por assistir esse vídeo! E? Se vocês gostaram do vídeo? Se inscreva no canal! Deixe seu like! Ative o sininho das notificações! Isso! Deixe seu like! Comentário! Se você gostou! Sim! E a gente se vê no próximo vídeo! Um beijo neném! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Coração! Tchau! 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 Ai, não sei fazer! Tchau! Tchau!